Contra o Liverpool. Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje. E eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. Pegou! No mano a mano! Milagre aqui, Caio! Salvou a pátria para a língua da defesa, que errou feio na marcação. Cochilou, o cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Sobra campo pelo lado. Bate nele e sai pela linha de fundo. Escanteio, está na área. Vem mais um escanteio. Escanteio, Alexander Arnold. Bate na área. João Félix com a bola. A gente se encaminha para a metade do campeonato. Caio, preste atenção na diferença do líder para os demais. Está ficando grande. E já dá para dizer que não é fogo de palha, não. Que o time vai, no mínimo, lutar lá em cima até o final. E se continuarem assim, eu não vejo ninguém para tirar o título das mãos deles, não. Bobeou, eles retomam. Pode fazer para desempatar. Bateu para o gol. Gol! No comecinho do jogo, bola para o fundo do gol, para abrir o placar. Guarda pros. Minamino. Errou! A bola passa perto, mas não entra. Grande trabalho da marcação, Caio. Exato, Vilani. Ele estava muito pressionado na hora de chutar para o gol. Gol! Gol! Neymar enfiou. Recebeu nas costas da zaga. A bola saiu, é escanteio. Lá vem o escanteio na área. Gol! Olha aí o replay. Corner bem batido lá para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Abre pelo lado do campo. Toca bem a bola. E olha o gol! Gol! Falta um! Um gol para o empate! João Félix. Mohamed Salah. Bola recuperada. Completa outro passo e não erra nada hoje. Que dia! Minamino. Chega e tira. Numa boa! Ele devolve a bola. Vai empatar. Atenção! Pega o goleiro! Tá viva! Vilani, o goleirão apareceu. Bola nas costas da zaga! Pega o goleiro! Que bom! Pega o goleiro! Laço! CR7 do meio da rua! Que finalização precisa. Ele sentiu o que dava. Tava confiante. E arriscou de longe. Dessa distância, eu acho que o goleirão acabou dando mole. Outro passe preciso. Erra nada. Cristiano Ronaldo. Inks. Minamino. Na boa, na moral, ele protege. Guard pros. Ele protege, tem pressão. A condição não era legal. O impedimento tá marcado. Neymar. Bola enfiada. Chegou! Valoriza. Tem perigo. No travessão. Tá limpo ainda. Gol! Cabeça que pensa. Sai o gol. Pelo alto, Caio Ribeiro. Pegou muito bem na bola. Sem chances pro goleiro. A essa altura, não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. protege, usa bem o corpo. Deu bem, se posicionou e cortou a bola. Neymar. Antecipa bem e corta o passo em profundidade. Alivia a defesa, afasta dali. Cristiano Ronaldo com a bola. E é gol! Ninguém tá satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. Gol para o Liverpool. Número 7, Cristiano Ronaldo. Número 7, Cristiano Ronaldo. Número 7, Cristiano Ronaldo. Guard Pro. Inks. Muito se falou nele antes dessa partida, nos últimos dias. É hoje a primeira vez contra o ex-clube, Caio. E justamente por ser a primeira vez, ele talvez esteja um pouco ansioso. Vilani, é normal. Mas ele é profissional e vai saber lidar com isso. Faz parte do futebol. É algo que todo jogador de futebol tem que saber lidar. Corte, corta bem. Boa leitura do lance. Gol! Na base da pressão, Caio. E do lado tático. De marcar sob pressão e forçar o erro do adversário. A tensão hoje tem que ser redobrada, Caio. Jogar com o Neve não é mole. Não é não, Vilani. E o aquecimento é super importante. Durante o jogo... Passe perfeito. Olha o perigo. Gol! Adivinha? É do Liverpool! Pim, pam, pum. Tomira, toca. Não está mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pressão. Recupera a bola no ataque. Boa bola do Neymar. Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Sair jogando é uma coisa, Vilani. Displicência é outra. Não se pode perder a bola assim lá atrás. Ele vai ser cobrado depois pelo técnico. guarda-gross. Bertrand. Bola recuada, o goleiro recebe. Ings. Minamino. E entregou de presente. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Bola retomada. Posse de bola é deles. Neymar carrega, puxa o ataque. Não chega ao passe. Está difícil para o Liverpool. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Redmond. Dá para cruzar. Ward-Bruce. Eles preservam a posse. Tocam sem pressa. Bola para fora. Vai ter cobrança de tiro de meta. Mohamed Salah. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. Cabe o cruzamento. Bola com o Ward-Pros. Passa perto demais. Ela vai embora. É tiro de meta. Neymar. Que drible. Deixou ele sem pai nem mãe. Impedimento do Salah. O jogo está parado. Minamino. Até o Alcott. Enfiou. Bola rápida. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria. Para alívio da defesa. Que errou feio na marcação. Atenção. 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 Olha o gol. 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 Gol de quem não tira o pé. Sega acelerando. O placar fica mais elástico. Gol. E foi muito bom. E foi muito bom. Não é sério. Cristiano Ronaldo. Não é nada. Entregou a paçoca no lance. Dá pra levantar da área. Pegou. Tem rebote. O árbitro apita. Chupa. Rola a bola. Saída do Liverpool. Vamos para o segundo tempo. Mohamed Salah. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. João Félix. Neymar. Chegou nele. Olha o perigo. Bloqueia a bola. Gol. Olha o goleiro mal posicionado. Ele viu e não titubeou. Mandou pro gol. Caiu. Deixou o gol aberto. Milani, a verdade é que ele facilitou a vida do adversário. Thelma Alcó. Dá a bola de graça. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. Defesaça cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro pra fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Todas as emoções da Premier League. A bola chega. A chance é boa. Entrada providencial acaba com o perigo. Bateu. Bola viaja pra área. Zala. Neymar. João Félix. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa tá fechada. Falta espaço. O Arte Brose. Vai tentar armar o contra-ataque. Dá a posse de bola de graça. Bola. Pra fazer o gol. Gol. Olha que tem gente ainda que não se entregou. Mágico esconde a bola. Redmond. O ataque marca a saída de bola. Ings. Engolidos em campo. Torcedor tá sentindo o baque da arquibancada. O time tá entregue. O clima é de velório mesmo. Neymar e agora. Tem gol no Etihad Stadium. Informação. Vellani é o terceiro gol do Manchester. É agora. Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele tá impossível. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Uma consciência. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Vindo a finalização de meia distância. Ings. Minamino. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Eles ficam com a bola. Neymar enfiou. Recebeu nas costas da zaga. Manda pra fora. E ele dava cara a cara, Caio. Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu. E ele acabou jogando pra fora. Mas passou perto. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo pra ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Guardou o cartão pra não prejudicar o ataque. E depois puniu. Teve gol no Bistão Forbridge. Vamos aos detalhes. Vellani foi o segundo gol do Arsenal. O placar agora é de 2 a 1 aos 19 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. Tem neve. Ele aproveita. Dá o carrinho. Desliza. Faz a falta. Bola levantada direto pra área. Alexander-Arnold. Neymar. Cristiano Ronaldo com a bola. Zé Risset bateu. Defendeu o goleiro. Essa aí não passa. Não tá bem hoje. Mas agora não comprometeu também. Tava atento. Afastou bem o cruzamento. Salah. Neymar. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Bola bem enfiada. A jogada parecia promissora. Não dá certo. Vem Cavani. Puxa o ataque. Pra fazer. No travessão. Ainda tá em jogo. Veio de graça. Agarra e fica com a bola. Que susto, Caio. Bota susto nisso. Vilani. Acho que todo mundo viu aquela bola na trave entrando. Vai conduzindo com a bola no pé. Que falta é essa? Dele. Batou o ataque. Tá bem longe a falta. Ou vão lançar na área. Ou vão mandar uma bomba pro gol. Pega o goleiro. Pega e não larga. Boa cobrança. Alexander Arnold. Boa enfiada de bola. Mergulha. Pra tirar a bola no exato momento, Caio. Foi um bote ágil e de muita precisão. O árbitro pega a falta. Carrinho forte. Carrinho pegado. Rapaz. Cartão amarelo. Foi bem. Pra não perder o controle do jogo. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Segue no contra-ataque. Preferiu cruzar pra trás. Bate na marcação. O time toca a bola com paciência. Deu a bola de presente. Zadil Mané. Messi recebe. Impedimento marcado. Mas olha, por muito pouco. Apertado. É, a gente esperava nevasca hoje aqui. Parece que foi soprada pra longe. É, a neve que cai aqui tá bem fraquinha. Assim não afeta tanto o andamento da partida. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Não marcou a falta. Deu a lei da vantagem. Segue o jogo. Daí dá pra levantar. Tem bola na rede. Saiu o gol no Stamford Bridge. Vilani foi o segundo gol dos Blues. Agora tá empatado em 2x2 aos 32 minutos do segundo tempo. Boa, moleque. Valeu. Olha que bola enfiada. Bola com o Art Proos. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. Desarma. Mata o ataque. Vai tentar armar o contra-ataque. O contra-ataque Havan. Olha o gol. Gol. Da transição rápida de um time mortal, rápido, rápido, rapidíssimo. A milhão, Caio. Eles aproveitaram muito bem que a defesa tava meio bagunçada. Pilani, belo contra a golfe. Passe interceptado. Bola e duro de jogo. Messi com a bola. Messi com a bola. Mané pra fazer. Pegou o goleiro. Minamino. Entregou a paçoca no lance. Bateu, Messi. O auxiliar confirma. Olha só. Esse canteio. Bateu, bola viaja pra área. Gol. Pra seguir com o Fome. Aumentando a vantagem, eles vão atropelando. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Vitória praticamente garantida até aqui. A diferença entre os elencos é muito grande. É difícil esperar uma reação. Que enfiada de bola no ataque. Colapso de Cavadinha. Joga a luva, goleirão. Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. Chega bem. A marcação me faz o corte. Bola roubada sem falta. Entrega a bola. Passe ruim. Mané recebe. Cavani. GOOOOOOOL. Adivinha. O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Que beleza de jogo. Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Vem, bola rápida. Miramino. Warpbroth. É falta. Alguém anotou a placa. Que carrinho foi esse? Prejuízo duplo. Ele passa a jogar pendurado. Vai bem na falta. Pega o goleiro e não solta. Quadrado. O Liverpool perde a bola. Passe interceptado. Tem espaço de sobra pelo lado. Miramino. Intercepta na área o passe. Leu bem a jogada. Intercepta o passe. Mané avança para o gol. Olha só a cavadinha. Fim de jogo. Liverpool com puta treta. Bobiou.